A história de hoje teve a sua primeira publicação no Brasil, em julho, no ano de 1957. Pato Donald, hein? O trenzinho da alegria. Em toda parte, as crianças esperam o Natal com alegria nos olhos, menos na Vila Barraco, onde o Natal promete ser mais um dia de frio e fome. Por que pegamos este caminho para casa? Aqui me sinto um porco gordo. Os meninos da Vila Barraco são magrinhos. Aposto que nunca comeram doces e bolos. Nem ganharam brinquedos no Natal como os outros garotos. É, nem árvores de Natal. A vida deles é dura e a gente tem que se preocupar com o nosso Natal. Sim, mas... Essas crianças não têm Natal com o que se preocupar. Isso não é nada bom. Ora, ora, que caras mais tristes, meninos. Sorriam! O Natal vem aí e vocês vão ganhar bolos, doces e brinquedos maravilhosos. Esse é o problema. Sabendo disso, a gente se sente uns porcos gordos. Por quê? Você não entende, mas nós sim. Passamos pela Vila Barraco. Oh, aquele lugar horrível. Morar lá não deve ser nada bom. É, Margarida. As crianças de lá sofrem muito. Isso sei como se sentem. As sócias do meu clube podem ajudar. Vão pra casa e não se preocupem. As crianças da Vila Barraco vão ter a atenção que merecem. As vésperas do Natal, Donald tem sérios problemas. Como vou comprar presente para os meninos com cinco patacas? Só vou ter salário no ano que vem e ninguém me empresta um tostão. Falta comprar tantas coisas, doces, biscoitos e nozes. Pra piorar, ouvi uns meninos dizendo que vão gastar cinco patacas no meu presente. Duvido que alguém tenha problemas maiores que os meus. Donald, vim contar meus problemas porque sei que os seus são pequenos. Nem tanto. Meu clube precisa de cinquenta patacas. Em moedas ou tampinhas de garrafa? Ah, não vim pedir pra você. Pelo menos não tudo. Que alívio! Convenci as garotas a dar uma festa de Natal pra crianças da Vila Barraco. Todas contribuíram generosamente, mas ainda faltam cinquenta patacas. E você pensou em mim? Rico e próspero! Não, pensei que você conhecesse alguém. Tio Donald! Por que não pede dinheiro pro tio Patinhas? Ele é o pato mais rico do mundo. E pode doar cinquenta patacas pra uma boa causa. Ele vai me bater com a grana. Conheço bem o tio Patinhas. Fale com ele, Donald. Diga que vinte e cinco patacas são pra comprar perus. E vinte pra um trem de brinquedo. Um trem? O tio não vai gostar do trenzinho. Tem que gostar. Nós já prometemos pras crianças. A garotada da Vila Barraco nunca teve um brinquedo. Eu entendo. Mas o tio não. Tio Donald, um trenzinho não é grande coisa. Mesmo pra um pão duro como ele. Está bem. Achei que estivesse em apuros. Mas a coisa piorou. Vendem-se dez mil postos de petróleo usados. Tratar com Patinhas. Tio Patinhas também tem problemas. Caixa forte. Caia fora. Droga! As notas incharam por causa da umidade. Vou ter que erguer o teto mais dois metros. Este é o problema de ter três acres cúbicos de dinheiro. Guardar tudo isso custa caro. Quem está batendo na porta? Um mendigo atrás de esmola de Natal? Entre! Ah, é você. Quase perco um tiro. Sim, ele está uma fera. Preciso ser duro na queda. Donald sendo durão. Quero cinquenta patacas. Cin-quenta! Pra quê? Pra quê? Para as crianças da Vila Barraco, o Clube da Margarida vai dar uma festa para elas. Com meu dinheiro, hein? As crianças têm uma vida triste. Sem comida de Natal, nem presentes. Não posso ajudar. Diga, o que aquelas tolas vão comprar com esse valor? Bem, são vinte e cinco patacas para o peru e as outras vinte e cinco? Sim, sim, fale. Sabe, as crianças pobres não têm brinquedos. Não enrole. Tá, o clube prometeu um trenzinho de brinquedo. Com mil dobrões. Um trem, ele diz. Um trem idiota e inútil. As crianças não pensam assim. Escute, sobrinho. Eu dou as vinte e cinco patacas do peru. Nem mais um tostão. E não vou dar nada até você conseguir as outras vinte e cinco patacas. Quando tiver o dinheiro do trem, mostre para mim e vai ganhar as vinte e cinco patacas do peru. Patinhas, o pato mais rico do mundo. E pretendo continuar assim. Isso é tudo. O que vamos fazer? Não vamos deixar as crianças na mão. Temos que arrumar o dinheiro. Falou. Isso. Vamos começar já. Por nós. Tio Donald, quanto você ia gastar com nossos presentes? Cinco patacas. Dê para a margarida. Vão faltar só vinte. Boa. E pegue os cinco que a gente ia gastar com o presente do tio. Só faltam quinze. Vamos reunir os escoteiros e limpar calçadas. Isso deve dar mais cinco. Se os meninos podem, eu também posso. Vou vender meus bordados. Devo arrumar mais cinco. De repente, fiquei sozinho. Espero que os fedelhos da Vila Barraco aproveitem bem nossa parte do trenzinho. Acho que devo descolar mais cinco patacas. Que tal fazer uma doação para o Natal das crianças pobres? Quantas crianças você quer? Foi uma resposta esperta. Moço, quer fazer uma doação? Quer fazer uma doação para o Natal dos calbóis que não cantam tirolês? Ele foi ligeiro. Moço, faça uma doação para o Natal das crianças pobres. Eu adoraria, amigo, mas preciso pagar uma dívida para o senhor Patinhas. Deve haver um medo de tirar cinco patacas extras dele, causando vergonha ou medo. Vejamos. Aqui está, uma foto do Nicolau Patusco, tio do tio Patinhas. Estas suíças vão me deixar igual a ele. Vou contar uma história para derreter o coração do tio. Entre! Quem diabos é você? Seu pobre velho tio Nicolau Patinhas não se lembra de mim? Ah, o querido tio Nicolau, que me segurou no colo quando eu era bebê na Escócia. E me lembro da moeda que lhe emprestei há 60 anos, caloteiro. Com juros e correção monetária, nas taxas de hoje, o total chega a... 8.326 patacas. Pode me pagar! Devia pesquisar o passado do tio Nicolau. Bem, ainda posso vencer pelo medo. Hum, o que assustaria mais o tio? Fantasmas? Ladrões? Cupins? Aham! Vai ser fácil como tirar doce de uma criança! A garotada da vila barraco vai ter a festa de Natal prometida. O ratinho dos meninos cuidará disso? Consegui enfiar o dinheiro no cofre. Ah, quem está batendo? Entre! Você de novo? Sim, está frio lá fora. Será que posso trabalhar aqui dentro? Quack! Não quero ninguém trabalhando aqui dentro! Ah, tio Patinhas! Um rato? Estou vendo um rato! Um rato? Ele vai roer um milhão em notas! Vem a cá, seu bicho esbanjador e guloso! Se me ajudar a pegar o danado, vai ganhar dez centavos! Não toco nessa fera perigosa por menos de cinco patacas! Certo, eu pago cinco, mas pegue esse rato! Venha, ratinho! Olha que coincidência! Tem um pedaço de queijo no bolso! Ele vem atrás do queijo! Já peguei! Tome o dinheiro! Mas sinto o cheiro de mais de um rato nesta história! Oi, meninos! Como vão indo? Bem, ganhamos cinco patacas tirando neve das calçadas! E eu descolei cinco assustando o tio com o rato de vocês! Vamos ver a Margarida! Vendi meus bordados por cinco patacas! Viva! Juntos conseguimos uma fortuna! Aqui estão os cinco dos escoteiros e os cinco dos bordados! E mais os cinco do tio patinhas! Oh-oh! Deixei a nota no bolso com o rato! Droga! Como vou arrumar mais cinco patacas? Estou furioso! A ponto de explodir! Bolas, bolas, bolas! Alguém achou que eu fosse um mendigo e jogou uma pataca no meu boné! Oba! Vou ficar aqui por um tempo! Nisso o tio patinhas consegue fechar a porta do cofre! O depósito está cheio, abarrotado! Vou economizar um tostão botando a pé para casa! O que é aquilo? O Donald está esmolando feito um vagabundo! Donald, não tenho orgulho! Não quando ganho uma pataca em cinco minutos! Você ficou aí durante cinco minutos e... E... Sai pra lá! Também vou entrar nessa moleza! O único banco bom do parque e ele pega! Não quero ser reconhecido! Vou erguer a gola e fazer cara de pobre! Nisso as crianças da Vila Barraco fazem lindos planos! Um trenzinho! Vamos mesmo ganhar um trem de Natal? Foi o que as moças prometeram! Vamos pôr os trilhos perto do barraco do Joca Perneta para ele ver o trem! E puxar um fio até a cama dele! Assim o Joca pode tocar o apito! Vai ser demais! A gente vai se divertir como nunca na vida! Ainda faltam quatro patacas! Não é muito quando temos grana, mas é uma nota quando não temos! E o Pi? Olha quem está ali! Gastão, meu primo felizardo! Só você pode me ajudar, Gastão! Qual é o seu problema, primo? Bem, ache pra mim! Você sempre encontra carteiras e coisas de valor! Estamos na baixa temporada! As carteiras perdidas ficam sob a neve! Mas você pode achar! Você tem sorte! Donald fala sobre a festa da Vila Barraco! É por uma boa causa! Vou tentar! Ai! Tenho que desejar com força! E desejar é uma forma de trabalho! Vamos lá! Será que tem carteiras naquele hotel? É possível! É possível! Venha! Ficarei com o chapéu na mão! Pode cair o dinheiro de uma janela! Vamos ficar sob essas janelas! São dos quartos dos ricaços! Eu me sinto um idiota com tanta gente olhando! Um engraçadinho jogou uma moeda em brasa! E furou meu chapéu! Vou dar um soco no nariz do cara! Não! Pare! A moeda abriu um furo na neve! Eu sabia que minha sorte não falharia! Tinha uma carteira soterrada lá! A moeda mostrou onde estava! Oba! Oba! Deve haver um prêmio gordo para quem achar isto! Depois... É! A recompensa foi gorda! Tome suas quatro patacas, primo! E você tem o bastante para um chapéu novo! Sim! Mas pessoas não me chamam de sortudo por acaso! Preciso ir andando! Muito obrigado, Gastão! Opa! Ei! Quero a moeda que furou seu chapéu! Sério? Sim! Tem algo que desejo fazer com ela! Certo! Mas tome cuidado! A moeda me deu sorte! Mas pode dar azar a você! Vou correr o risco! Lá está o velho tio Patinhas! Ele parece tão pobre! Oi, tio! Como vão as esmolas? Não é da sua conta! Ânimo! Aqui tem um tostão para o senhor! Uf! Se o Donald pudesse adivinhar a tragédia que a moeda vai causar... Agora vou ver a margarida! Ótimo! Temos dinheiro para o trenzinho! Vila Barraco vai ter sua festa afinal! Vamos levar essas 25 patacas e receber a outra metade do tio Patinhas! Bate o sino pequenino, sino de Belém! Nisso o tio Patinhas fica bem irritado! Bah! Fiquei sentado meia hora e só ganhei 10 centavos do Donald! Mas é dinheiro! Vou pôr a moeda no cofre! Eu não ousa abrir essa porta! Já sei! Vou jogar a moeda pela Clara Boia! Xiii! O teto está tão estufado que pode ruir! Não dá para jogar muitas moedas aqui! Tem toda razão, tio Patinhas! Céus! O que houve? Oh-oh! O tio deve estar por perto! A porta do escritório está aberta! Se você veio buscar as 25 patacas, chegou 10 centavos atrasado! Como assim? O senhor não pode fugir a sua promessa? Não estou fugindo! Estou sofrendo! Você não vai acreditar! Mas fiquei pobre! O senhor já contou mentiras antes! Mas essa é a maior! Meu dinheiro se foi! Cada tostão! Abra a caixa forte e tire 25 patacas ou sua roupa também vai embora! Pronto! Está aberta! Tire você ou o dinheiro! Uau! Aqui só tem um buraco sem fundo! Meu dinheiro sumiu! Sou o velho pobre! E a culpa é toda sua! Você me deu a última moeda! Os 10 centavos que abriram o rombo! O mais triste é que as crianças da Vila Barraco não vão ter a festa de Natal! Vão sim! O dinheiro está lá embaixo! É só uma questão de ir buscar! Mas não vai ser tão fácil! Tio Patinha chama os melhores engenheiros para a missão! O dinheiro caiu na toca de uma topeira gigante! Qual é o tamanho da topeira? Meus óculos caíram e não chegaram ao fundo! Deixem-me fazer ruídos e ouvir o eco com minha máquina de som! Eles podiam ter mais pressa! Faltam dois dias! Para o Natal! Os engenheiros chegam a uma conclusão! Suco de aspirina! Você nunca vai tirar o dinheiro de lá, Sr. Patinhas! Preparamos um gráfico para mostrar porquê! Relatório da grande calamidade do Sr. Patinhas! Como uma bala que caiu até a ponta de uma meia de Natal! Bem, é fácil tirar tudo com baldes! Por que não posso fazer isso? Porque a outra camada fina sob o dinheiro! Areia movediça! Se vibrar, ela irá partir e sua fortuna será tragada pela areia movediça! Vamos cavar um túnel, assim! Túneis exigem máquinas e máquinas sacodem! Adeus, Sr. Patinhas! Esquece esse dinheiro! Ele nunca vai sair do buraco! Sujeitos otimistas, hein? A única coisa que tem em comum com o Papai Noel é a barba! Oiê! Sou um pobre pato velho! Uá! Os patos têm uma triste reunião para decidir o que fazer! Vamos dar a festa! O dinheiro vai comprar o peru! Não vai ter trenzinho? Não! Não! Não é certo! Não é justo! As crianças preferem o trem a qualquer coisa! Ai de mim! Se houvesse um modo de salvar a fortuna do tio Patinhas! Na manhã seguinte... Levantem, molengas! É hora do café! Tio! Estamos pensando! Pensem no jeito de equilibrar nossas contas! Desde que o tio perdeu a grana, venham morar aqui! Já tomei três ou quatro pratos de mingau! Não consigo ver por causa das lágrimas! Enfim, os meninos vão tomar café! Rápido com o mingau, tio Donald! A gente se lembrou de uma coisa! Um dia, excursando com os escoteiros, nós vimos uma caverna! Fica no vale, além da Vila Barraco! E penetra nas colinas sob a cidade! Uma caverna sob a cidade? Peguem os capotes e as lanternas! Andem! Depois... Lá está! Só uma fenda sob as árvores! Vou explorar! O senhor vende o Patinhas? Lógico que vou! Desce mais e mais! Onde já ouvi essa palavra? Aposto que leva direto ao meu dinheiro! Mais tarde... Oh, oh! Fim da linha! Que azar! Estamos debaixo da grana e não podemos cavar! Ei! Há uma fenda por aí! Eu farejo dinheiro! Um buraco de texugo! E o dinheiro está na outra ponta! Já é alguma coisa! Mas não adianta nada! Não podemos abrir o buraco! Sim! Tudo iria desmoronar! As rochas já estão balançando! Vamos levar o problema aos escoteiros! Eles resolvem qualquer coisa! Após horas... Após horas... Pode ir para casa, Donald! Eu vou ficar! Não há mais por que viver! O que vai fazer? Cheirar meu dinheiro! Inalar o delicioso aroma! E sentir o delicado perfume! Serei feliz! Uá! Sabemos! Como tirar sua grana, tio! Os escoteiros vasculharam seus brinquedos e acharam peças para montar isto! Um trenzinho! É! Um trenzinho idiota e inútil! Veja só! Os trilhos vão seguir as curvas do buraco! A locomotiva e o vagão entram de ré! Lá vem ele! Vem devagar! Viram? Sem sacudir! Vamos, trem! É agora! O vagão encosta no dinheiro e um maço de notas cai sobre ele! A locomotiva avança! Ouvi o dinheiro caindo no vagão! Aí vem ele! Vocês terão minha eterna gratidão, meninos! Isso não compra nada! Que tal um prêmio em dinheiro? Tem razão! Darei aos meninos o primeiro carregamento que sair! Aí vem ele! O primeiro é um maço de notas! Notas de mil! Oba! Tem uma centena delas! Contem depois! Tragam água! O tio Patinhas desmaiou! Não é preciso dizer que as crianças da Vila Barraco tiveram um Natal colossal! Com árvores, doces, bolos e perus! E dúzias de trenzinhos! Onde está o bondoso senhor Patinhas que tornou tudo isso possível? Eu sei! Vou levar esta coxa para ele! Sabia que estaria aqui, tio Patinhas? É! E vou ficar por muito, muito tempo! No ritmo em que o trenzinho retira meu dinheiro! Vou ficar 272 anos, 11 meses, 3 semanas e 4 dias! E se você gostou da história de hoje, não deixe de comentar, curtir e compartilhar! Assim você está incentivando o nosso trabalho e ajudando o canal a crescer!